A temporada de chuvas ainda está no começo, mas a tempestade do último dia 19 de outubro provocou mais uma vez diversos transtornos em Piuí. Ruas do centro da cidade e também do bairro Lagoa de Trás ficaram alagadas e a água tomou conta de algumas casas. É uma área que antigamente era uma lagoa, tanto é que o bairro chama Lagoa de Trás. E essa lagoa foi aterrada e foram edificadas residências nesse local. Então a água segue o seu curso natural por gravidade. Pega ali mais ou menos no sentido do América, Futebol Clube, água desce tudo para aquele local. Do Ciame, parte da Tenente Freitas ali próximo ao presídio, desce para esse local também. Então recebe em pouco volume de tempo uma grande quantidade de água. Piuí está preparado para receber um grande volume de água se for diluído em um tempo muito grande. Nós não temos problema nenhum. Mas nos períodos de chuva, com chuvas intensas, das mudanças climáticas que estão cada dia maior, não tem a capacidade de escoar essa água na rapidez necessária. 139 piuienses que convivem com este problema há mais de 20 anos e que residem nas ruas Tenente Freitas, Juiz de Fora e Nestor Soares de Melo, fizeram um manifesto popular pedindo ao prefeito de Piuí melhorias na drenagem pluvial. Doutor Paulo César Vaz explicou o que precisa ser feito, mas já adiantou que não é um projeto simples. Primeiro, elaboração de um projeto, que nós estamos dando andamento na elaboração desse projeto. Não é um projeto simples, porque muitas das pessoas, a aproveitar aqui a reportagem, entendem que é só construir a caixa de captação de água. O que adianta você construir a caixa? Para onde que essa água vai escoar? Aí que mora todo o problema daquele local. Porque o ponto de se escoar a água é longe. Então nós temos que pegar, por gravidade, as pessoas que moram lá e sabem disso, pega ali na Nestor Soares, eu vou construir uma caixa de captação. Essa água tem que cair por gravidade lá na Juca Goulart, na ponte do Juca Goulart. Deve dar mais de um quilômetro de extensão. Algumas pessoas questionam, mas por que não pega então da Tenente Freitas, constrói tudo para captar para a Tenente Freitas e passa ali o ciame e vai lá no presídio e escoa na outra parte do coro que passa lá, bem posterior do presídio. Seria menos transtorno, que tem menos residência, só que nós temos uma questão da gravidade. Porque o serviço de topografia, a água não corre, morra acima. Então eu teria que aprofundar muito essas manilhas. Então o primeiro ponto, aos moradores dessa localidade, respondendo bem objetiva a sua pergunta. Serviço de topografia que a prefeitura irá fazer, após o serviço de topografia, ver aonde que será o melhor local para se escoar essa água. Após esse serviço, programar uma questão de orçamento, de planilha, SINAP, que é do governo federal, SETOP, que é do governo do estado, para ver o quanto que isso custa. E após nós termos os custos em mão, aí correr atrás do recurso para que isso seja solucionado. Em todas as mensagens que eu respondi para os moradores, eu não dei uma certeza de concluir esse projeto durante o meu governo, mas de fazer o projeto e correr atrás dos recursos para que isso se torne viável. Na minha opinião, é um projeto de muitos milhões, porque é uma extensão de rede muito grande que tem que ser feita. E a extensão de rede, ela não tem segredo se você pega uma área nua, crua. Mas ali tem várias residências. Então, destrói o asfalto, vai destruir rede de esgoto, rede de água que está ligada. Então, causa transtornos durante a execução. E depois, logicamente, vem um benefício que é o que a população quer. Os moradores da Lagoa de Trás procuraram a ajuda também dos vereadores. Eles pedem que o SAAI realize um estudo técnico para que sejam realizadas a instalação de rede de drenagem pluvial, como foi feito na Rua Severo Veloso. Com isso, questionamos se, pela lei, a autarquia teria essa autonomia para realizar esse tipo de obra. As bases fundamentais da nova lei de saneamento básico, que antigamente era água e esgoto. Então, serviço autônomo de água e esgoto. Hoje são quatro pilares. Água, esgoto, drenagem pluvial e resíduos sólidos. Para o SAAI tem como fazer essas funções. Só que quando você encampa um serviço na autarquia, há uma lei que diz que você tem que criar também um tributo específico para esse serviço. Na Severo Veloso, nós tínhamos duas situações para as pessoas entenderem muito bem. Um projeto de lei passando a responsabilidade da drenagem pluvial para o SAAI, que é uma autarquia da prefeitura. E, nesse momento, nós já estávamos com todo o projeto da drenagem pluvial da Severo Veloso, com o orçamento, que é o que custa esse projeto, e se passou um outro projeto de lei na Câmara de Vereadores, autorizando utilizar um recurso que o SAAI tinha em caixa, que, naquele momento, não iria desestruturar as funções de água e esgoto da autarquia. Então, utilizou-se esse recurso com autorização dos vereadores para fazer a obra de drenagem pluvial. Então, essa pergunta, se vai acatar ou não, ela é muito prematura para ser respondida, porque nós não temos nem projeto ainda desse ponto do Lagoa de Trás. Após o projeto em mão, logicamente, nós podemos sentar com os vereadores e discutir essa questão. O prefeito explicou que, apesar de todo o processo das obras na Severo Veloso ter sido feito com o respaldo de projeto de lei aprovado pelos vereadores, ele e a prefeitura estão respondendo um processo no Ministério Público Estadual que pede a explicação dele ter utilizado verbas do SAAI para fazer obras de drenagem pluvial, caracterizando um desvio de função da autarquia. Com o projeto de lei aprovado na Câmara, dois projetos, um de passar a drenagem pluvial para o SAAI, outro de poder utilizar um recurso específico do SAAI para fazer essa obra que atendeu a população. Você pode ver que agora ninguém mais fala nada de Severo Veloso, que foi objeto de várias e várias e várias reportagens por parte mesmo da Onda Oeste. O problema está resolvido, a população está satisfeita, mas a administração respondendo um processo por isso. Então, com muita calma, com muita cautela, utilizando bem os recursos públicos, num momento oportuno nós vamos poder falar, se vai ser possível seguir nesse caminho, utilizar uma verba do SAAI, eu, para fazer isso, quero estar bem tranquilo com todos os órgãos de controle, inclusive com o Ministério Público, para eu não ter problema no meu CPF próprio, e se essa não for a saída, vamos juntos, eu, os vereadores que querem o bem de Piuí, deputados correr atrás de recursos para que essa obra possa sair do papel, um problema de mais de duas décadas que aflige toda essa população. Doutor Paulo revelou ainda uma das linhas de defesa dotada nessa denúncia no Ministério Público, e que em um futuro próximo, ele pretende passar o manejo dos resíduos sólidos para a responsabilidade do SAAI. Nós tivemos um estudo de técnico, de projeto, e um estudo feito na Câmara com a lei aprovada especificamente para isso, e chegamos numa conclusão que há muita mistura de água de chuva também com água de esgoto, então isso é um ponto muito importante das pessoas entenderem, que o nosso sistema não se caracteriza como um sistema unitário, em muitos pontos você pode perceber que quando chove muito, alguns bueiros de esgoto eles supitam, porque a água de chuva está caindo no bueiro na água de esgoto, tanto é que isso é uma das linhas de defesa que nós estamos fazendo junto aos questionamentos do Ministério Público. Pois bem, respondendo a sua pergunta, o SAAI pode fazer, mas frente a esse questionamento que teve do Ministério Público, nós estamos com mais cautela para que o SAAI faça essas intervenções, porque provavelmente em um futuro vai ter que se criar uma tarifa específica sobre drenagem pluvial. Assim como eu tenho a pretensão também de, num futuro bem próximo, passar todas as questões de resíduos sólidos que é lixo para que seja comandado pela autarquia que é o SAAI.